Fala pessoal, estou aqui no Salão Duas Rodas 2017 para trazer mais um lançamento da Kawasaki para vocês. Essa aí, a aventureira de baixa cilindrada é a Versys X300. Ela vem aí para competir também com a BMW G310GS, modelo bem bacana. Fique ligado aqui no canal Moto News Brasil para mais novidades do Salão Duas Rodas 2017.